Hoje nós vamos brincar de boia ou afundar! Corre, crianças! Vamos buscar os objetos! Olha o sal! Tá muito quente! O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Argolas! Rosa! Verde! Laranja! O céu e amarelo E o sol está muito quente Então, te peço por favor Proteja sua pele Olha o sal! Dança, balança, passe o protetor Tá quente, tá calor Tá quente, tá calor Dança, balança, passe o protetor Cuidado pra não se queimar Dança, balança, passe o protetor Tá quente, tá calor Tá quente, tá calor Dança, balança Boia ou afunda? O pino de boliche Boia ou afunda? Boia! Vamos ver? Boie! O suco de laranja Boia ou afunda? Sim! Vamos ver Ele afundou, mas depois ele boiou Cadrinha, o óculos de mergulho Boia ou afunda? Hum... Boia! Boia! Tá bom, vamos ver Boia! Boia ou afunda? Boia ou afunda, João Pedro? Boia! Êêêêê! A argola, a funda! O garrinho, o boia! Uhul! Bopty? Hmm, boia! Hooray! Fink! João Pedro, a gangorra boia ou a funda? Boia! Maria, o cavalinho ou o pocotó? Boia ou a funda? O cavalinho ou o pocotó? Boia! Pocotó, pocotó, pocotó! Uhul! 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 João Pedro, a pera boia ou a funda? O que você acha, mamãe? Hmm... Eu acho que a funda! E você, João Pedro? Eu acho que a funda! Vamos ver então! Boiou! Uhul! Afunda! Boia! Um, dois, três e... Um! Um, dois, três e... Uhul! 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 Eu valdei! Piaças, o caminhão boia ou a funda? Float! Sim! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Uhul! E o JP ganhou! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!